A gente precisa de afeto e carinho, de amigos, família, união A gente precisa de um sonho, de um rumo pra realização A gente precisa de um abraço, trabalho, amor, um lugar A gente precisa de felicidade e alguém pra nos representar Oh, a gente precisa da Ana Amélia Oh, Ana Amélia, a gente precisa Oh, a gente precisa da Ana Amélia Oh, a senadora que a gente precisa A gente precisa de saúde e vontade, do que é simples das coisas daqui Na cidade, no campo, prosperidade, mais dinheiro no bolso, é isso aí A gente precisa de um abraço, trabalho, amor e um lugar A gente precisa de felicidade e alguém pra nos representar Oh, a gente precisa da Ana Amélia Oh, Ana Amélia, a gente precisa Oh, a senadora que a gente precisa Oh, a gente precisa da Ana Amélia Oh, a senadora que a gente precisa Vote Ana Amélia Vote 111 Ana Amélia, a senadora que o Rio Grande precisa Oh, a senadora que a gente 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 precisa